No Vale do Mucuri, agora a gente fala de notícias do Vale do Mucuri, onde em Teoflotone, o corpo de um homem em estado avançado de decomposição foi encontrado em uma área de pasto. Tudo indica que a vítima seria um homem que está desaparecido. Parentes estiveram no local. A polícia militar isolou o local. O corpo estava próximo a uma árvore. A propriedade rural fica na Vila Jacaré. Segundo o militar, foi um vaqueiro que viu o corpo. Ele, colhendo o gado na manga, avistou vários urubus sobre uma árvore e há dois dias ele alega que já tinha visto. Contudo, hoje ele teve a curiosidade de verificar a situação. Contudo, quando chegou no local, ele deparou com o corpo. Ele falou que possivelmente era um corpo masculino, já em estado avançado de putrefação. E logo, quando ele avistou, ele voltou para a margem da pista e pediu para alguém ligar a 190 e chamar a polícia. Ao saber da notícia do corpo na vegetação, este homem foi ao local. O irmão dele, Arlindo Batista de Oliveira, de 53 anos, estava desaparecido. A Dalton diz que o irmão era dependente químico. Ela tinha muito tempo. Ela tinha problema de depressão, tomava muito remédio. Ele diz que o irmão estava em um hospital. A situação dele é porque ele tem problema, né? Ele fugiu do hospital e tem mais de 15 dias que está desaparecido. Minha irmã já procurou, o cunhado, eu mesmo já procurei e não foi encontrado. Então, eles me avisaram. Eu vim aqui para ver, reconheço o corpo. Para ver se é ele. Mas Deus ajude que não, né? Há pelo menos duas semanas, os moradores do bairro Taquara se reuniram para poder fazer buscas a essa pessoa que estava desaparecida. Mesmo com a chegada dos parentes ao local, ainda não foi possível confirmar a identificação da pessoa encontrada nesse matagal. Fábio fazia parte do grupo de moradores do bairro Taquara que procurava por Arlindo Batista. Ele diz que as buscas estavam ampliadas até em cidades vizinhas. A gente tem procurado dele de boca a boca. Eu falo, ô gente, ajuda a gente a procurar, procurar. Ontem, fizemos a reunião dos moradores e fizemos um apoio ali para a gente estar indo em busca dele. Propomos anteinvaladares, ouro verde, essas cidades aqui perto de Ataleia, tudo. Mas, infelizmente, eu creio e penso a Deus que não seja ele, porque a mãe está muito desesperada. Após o trabalho da perícia no local do encontro de cadáver, ele foi removido ao IML para ser examinado. Os parentes foram chamados a acompanhar o exame para tentar identificar legalmente o corpo.